Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, participou hoje nos Estados Unidos da conferência sanitária pan-americana da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A conferência acontece a cada cinco anos e atua como um fórum para o intercâmbio de informações e ideias sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. O ministro afirmou que a conferência da OPAS ajuda a estabelecer parâmetros para a cooperação entre os países em temas relacionados a epidemias que atingem todo o continente americano. Nós tivemos no Brasil zika e febre amarela, dois eventos importantes. Recebemos muito apoio da OMS e da OPAS. E pudemos, com isso, superar e já eliminamos a emergência de zika e também anunciamos o fim do surto de febre amarela. Então, este é o principal objetivo aqui da OMS. Vamos falar muito em medicamentos, em universalização. Vamos tratar de vários temas e nossos países todos integrados poderão estar mais preparados, mais qualificados para poder agir humanitariamente e quando houver alguma necessidade, algum risco que afete qualquer membro aqui da OPAS. Também na conferência da OPAS, a presidente da Fiocruz, entidade ligada ao Ministério da Saúde e membro da delegação brasileira na conferência, afirmou a importância do trabalho da fundação em integração com a rede internacional e em garantir ações para o direito à saúde. Nós temos aqui uma agenda que eu pude compartilhar com a diretora-geral da OPAS e também com o diretor-geral da OMS, de defesa do direito à saúde, do direito universal à saúde e da importância de fortalecer ações de pesquisa, ações de vigilância, ações de atenção para garantir esse direito. Então, isso vai desde o fortalecimento das ações realizadas no Brasil até a importância de ações de solidariedade internacional. Depois de 13 anos de atuação na missão de paz no Haiti, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea começam a retornar ao Brasil. 204 militares brasileiros desembarcaram nesse sábado na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Os militares integraram a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Conhecidos como os Capacetes Azuis, os militares brasileiros realizaram atividades de patrulhamento, ações sociais e humanitárias para a manutenção do ambiente seguro e estável no Haiti. Desde a última sexta-feira, 950 homens das Forças Armadas atuam na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com o objetivo de dar apoio às polícias militar e civil para trabalharem na segurança da região. Segundo o porta-voz do Comando Militar do Leste, mesmo com a situação no local sob controle, a operação ainda não tem data para acabar. Basicamente com 24 horas ou pouco mais, já se conseguiu estabilizar a situação daquela região. As pessoas já puderam circular normalmente, os turistas até retornaram a circular pela área. O comércio também já pode, já está abrindo suas portas. Então, consideramos que a área já está estabilizada. Isso significa que, muito em breve, em coordenação com a Secretaria de Segurança Pública, essa operação de cerco deve perder a sua finalidade. Porém, não existe um tempo determinado para isso. Após a avaliação do Estado-Mor Conjunto, é que essa decisão será tomada. Foi anunciada nesta tarde a retomada da venda de carne bovina do Brasil para a Argentina. Os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo. Boa tarde. Olá, Thaisa. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. É isso mesmo, uma boa notícia para o setor. Depois de cinco anos, finalmente a carne bovina brasileira voltará a ser exportada para a Argentina. Segundo especialistas, essa medida tem um impacto direto nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Só para lembrar, as exportações de carne bovina em natura brasileira estavam embargadas para a Argentina desde 2012, quando o Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde Animal sobre um caso suspeito de doença da vaca louca. O Brasil é um dos líderes em exportação de carne bovina do mundo e, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, a exportação de carne bovina faturou, apenas de janeiro a julho deste ano, mais de 2 bilhões e meio de dólares. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. A trajetória de crescimento de um país passa também pela promoção do acesso e da qualidade do ensino. Um dos dados positivos da educação no Brasil é que, nos últimos quatro anos, o número de programas de pós-graduação cresceu 25%. O levantamento é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Além do número de vagas, aumentou também a qualidade do ensino. Mais estudantes titulados, aumento do número de cursos e maior produção acadêmica. A pós-graduação brasileira tem avançado em qualidade e também em escala. É o que mostra o levantamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação. Esse curso em Brasília, por exemplo, começou as atividades em 2017. Esse programa de pós-graduação na área de odontologia é o mais novo criado aqui na Universidade de Brasília. Foi aprovado em janeiro deste ano e as aulas começaram no mês passado. Na primeira seleção, foram abertas 32 vagas entre mestrado e doutorado e todas foram preenchidas. Esse resultado mostra realmente que existia uma parcela de pessoas com necessidade ou com vontade de se capacitar, mas sem poder fazê-lo, a não ser que migrasse para outra região do país. Para esse aluno que já é cirurgião dentista, a especialização favorece a atuação profissional. Um programa desse nível, acho que contribui para aumentar o senso crítico de qualquer profissional e melhorar com certeza as tomadas de decisões de tratamentos para os nossos pacientes. Vem crescendo o número de estudantes formados na pós-graduação do país. Só no ano passado, quase 60 mil alunos foram titulados em nível de mestrado acadêmico ou profissional. Outros 20.599 estudantes atingiram o grau de doutor. Já o número de programas de pós-graduação saltou 25% em quatro anos e chegou a 4.175 em 2016. É muito importante para o país que a gente forme não apenas professores por ensino superior e pesquisadores, mas principalmente que a gente forme profissionais altamente qualificados. Também houve avanço na qualidade. O número de programas com nível de excelência internacional aumentou e chegou a 465, 11% do total. Outros 18% alcançaram padrão de excelência nacional. A produção acadêmica na pós-graduação também registrou crescimento. Cursos novos e mais estruturados. O programa de odontologia da UNB, por exemplo, já nasceu com melhor estrutura. O nosso programa de odontologia é um programa que nasceu de um grupo de professores com uma experiência já respeitável na orientação da pós-graduação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho